De tocha em riste, 360 clientes e amigos do grupo Portobai juntaram só cerca de 5 mil atletas para correr a São Silvestre no Funchal. É um ato de cidadania empresarial, quer na sua componente social, dado que por cada participante nós contribuímos com 30 euros para o nosso fundo do HOPE, que é um fundo social que abrange não só duas instituições aqui na Madeira, como mais seis instituições em termos nacionais. Nós costumamos correr pelo menos uma vez por semana e juntamos ao movimento do Portobai, que eu acho que é uma boa causa, e vamos nós com força e algum nervoso. Eu vi hoje que já tinham 10 mil euros angariados, é muito giro e acho que todos nós vamos correr por uma boa causa. O tiro de partida foi dado pela campeã da Europa em triplo salto. Patrícia Mamona partilha o mote para uma vida saudável. Estar aqui é um pouco em representação, em inspiração e em motivar também aqueles que não praticam para praticarem um bocadinho de atletismo. Pode ser um desporto qualquer, mas caminhar, coisas muito básicas, mas para se mexerem. Como é que se motiva alguém que não quer praticar desporto a começar a praticar? Eu acho que a melhor forma é dar o exemplo. Porque quando começamos a ver muitas pessoas a praticarem e sentirem as diferenças que o desporto faz nas vidas deles, nós começamos a perceber que se calhar com o desporto podemos melhorar as nossas vidas. Seis quilómetros percorridos num ambiente de festa. Vencer aqui em casa pela primeira vez é uma sensação incrível e extremamente satisfeito com o resultado. Esta vitória tem sabor a? A muita felicidade porque tinha atletas muito boas, de alto nível e fico muito feliz por ter ganho um sítio tão bonito. Como é que é correr aqui na Madeira? É especial, as pessoas apoiam muito, notam-se que vibram com a corrida e isso é muito bom para nós porque mesmo cansados conseguimos dar sempre mais um bocadinho. Esta é a São Silvestre mais antiga de Portugal e a segunda mais antiga da Europa.